Se você é o maior atalho de não querer a Sakura. Aí o dono da barra aqui, ele fala assim, tu não vai querer levar a Sakura, não? Aí o Pig fala, não, a Sakura, não. Tipo assim, só que tá só o Pig e o vendedor. E o Chico doidão. O Pig não tava doidão, em defesa do Pig. Sakura não quero, não. Se você é o maior atalho de não querer a Sakura, mano. Aí deixa pouco coisa das pessoas, cara. Cara, eu tô pegando só o rosto. Tô levando o Sasuke, mano. Não, Sasuke é o caralho. Ai, vai sim. Ele botou a foto do Itachi. Ele botou a foto do Itachi. Eu já peguei o Itachi, mano. Isso aqui é absurdo. Quando o Pig fala assim... Cara, olha esse momento aí. O Itachi faz tudo pela família. Como é que o Pig fica muito puto, tá ligado? Ô, Pig, tu sabe o que ele faz? Ele roda? Pô, tu tá de sacanagem. Aqui, 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 aqui. Ele se treme todo, velho. Ele se treme todo de medo. Olha ele. Ele se treme todo. Que pechincha, molecão. Que pechincha, porra. Tu pagou 20 reais, moleque. Tu pagou bem pra caralho. Que pechincha. O preço tá ótimo. Já diria o poeta, né? O preço tá ótimo. Moleque, ele fica se tremendo de medo, porra. Aí agora... Moleque, vai porra. Pô, sem sacanagem. Só vou botar um áudio. Um áudio do... Um áudio do Pig, mano, no grupo. É impressionante. O áudio do Pig no grupo é impressionante. A alegria do Pig. Porque já é a segunda vez que o Pig, né? Grava algum amigo nosso dando PT. O primeiro foi o Dequinho. E depois... E agora foi o Chico. Então, o Chico foi vomitando durante todo o caminho, né? Desesperadamente. Parou algumas vezes. Não parou algumas vezes. Parou uma vez pra vomitar de fato na rua. Então, eu tô procurando o vídeo. Olha... Ó, aqui, ó. Mais uma vítima do pós-festa. A voz do Pig já me pega, mano. Só que nesse momento... Essas imagens vão ser reveladas em breve. Só que nesse momento o Chico tava vomitando no chão. Tá ligado? Aí, babunhado. Olha o que ele fez no carro, viado. Olha o que ele fez no carro. Menor. Grafitou, foi tudo, parceiro. Tamo junto. Ele faz assim o dedinho, ó. Tamo junto. Cara, foda! Tinha até teia de aranha, tá? E nesse cara eu acredito. Porque, tipo assim, tu jogar o tapete no churume é mole. Agora, tu botar uma aranha pra fazer uma teia ali na hora... A aranha não é... Só se tu for uma aranha. Só se tu for uma aranha. A aranha não é bicho criado, não. A aranha é bicho cria, pô. Bicho peçonhento. O bicho não tá satisfeito. Ele vai taralhar. Agora pari, buzes. É minha arte. Precisa dar mais importância a quem fortalece e ignorar mais quem é otário. Pô, então, Duarte. Mas aí é o seguinte, cara. Aí vai virar a live do Chupa Meu Ovo, né? Você quer que vire a live dessa? Levanta a cabeça e segue, Kazé. Nem todo dia é vitória. Soquinho. Valeu, irmão. Tamo junto. Não dá pra ser perfeito. Obrigado. Obrigado. Tamo junto. Toca aqui. Porra. Obrigado. É isso que tu quer? Tava jogando LOL. Já foi do Botafogo? Pô, Pig. Tu não vai ficar fazendo comentário desse porte, não, né? Tava jogando LOL e não me chamou. Quem me chamou? Aí, papo reto. Em breve eu tô na platina, beleza? Guarapari, buzes. É minha arte. Ih, ih! Cara! Fez o lendário símbolo. Amanhã estou preocupado com o meu Corinthians. Pera aí. Amanhã. Seu Corinthians. Placar? Dois a um, Timão. Pera aí, irmão. Tá vendo? É por isso que não tiramos a sério, cara. Tinha que ver ele falando o placar aqui, pô. Vibrando. Dois a um, Timão. E a porrada come. No momento em que a porrada come, vai caindo de la Cruz. Já sai na mão. O Armani tá lá no meio caído. E o Borja agradecendo a Deus. Ó. Dios. Pô, tu vê a diferença. Sem Deus. Olha aqui, ó. Isso é as pessoas sem Deus. Isso é uma pessoa com Deus. Ó, tranquilo. Tudo isso pra chegar um shih tzu de um milionário cagar em cima. E raspar o cu em cima. Ó, pô. Shih tzu. Shih tzu. Duh. Shih tzu gosta de dar uma cagada. Bom, isso aqui tem que ser visto, beleza, galera? Nós estamos falando de malucos, talvez idiotas até, descendo uma ladeira com um carrinho de rolimã, só com um carrinho de rolimã gourmet. Então, apenas bora que bora. Ó, já teve o toque. Já teve o toque, já foi de berço. Ó, ó, ó. Esse lanche de hoje não precisava ser muito grande, porque é só meio período e também porque nessa escola aqui, eles têm o mesmo tempo... Aí, já tem um morango. Se lançar um Nutella... Pô, caralho. Eu olhei assim, cara. Eu nem vi isso. Eu achei que fosse chocolate. Eu dei até um tremelique, cara. Que merda. Porque é só meio período e também porque nessa escola... Eu ia ter um derrame. Ela tá fazendo as feitas de chocolate pra dar uma bicicleta. Eles têm o mesmo tempo, o mesmo intervalo de tempo pra comer e pra brincar. Então, eles vão preferir brincar. Se eu mandar muita coisa, eles não... Porra! Eu sou contra essa porra. Alô, alô, sistema de ensino brasileiro. Tomar no cu, cara. Isso é uma merda, sistema de ensino mundial. Hora de alimentação é hora de alimentação. Hora da brincadeira é hora de brincadeira. Dividam os tempos, porra. A molecada não come ou come feito um animal. Vai jogar bola, passa mal. É uma merda isso, caralho. Caralho! Merda, merda! Eu vou me lançar de vereador e vou criar essa porra, hein? 20 minutos, meia hora pra comer, outra aula, recreio, mano. Fazer a digestão direito, porra. A criança come feito um cachorro pra sair correndo pra jogar bola. Chega lá no campo, vomita a porra toda. Cansei de ver isso acontecer, porra. É uma merda isso, porra. Caralho, mudem essa merda. Ainda tem esse caso aí de criança que não come pra ir jogar bola. Desculpa, exaltei-me. No momento, a nossa duplinha está 0 barra 8. Barra 0. Barra 0, isso. Não é questão de ser 0 barra 8, mas a luta vai rolar. A luta vai acontecer. É uma luta boa pros nossos guerreiros. Ele vai levando. Alvinho tem ult. Alvinho, Alvinho, ultou errado. Puta que pariu, Alvinho. Caralho, aí é foda. Aí vai dar merda. Porque vem o Caim, o Caim tá forte pra caralho. O Alan já não consegue fazer nada. Tá morto. Crie uma treta com o senhor Pedro Certezas. Tem cachorro morto? Pô, essa foi pica. Pabo reto. Essa foi pica. Essa resposta foi pica. Pode clipar. Cadê? Clipa legal. Lança, lança. Babaca! Isso porque não tá no zoom, né? Tem como tirar o zoom aqui ainda. Cadê? Olha o zoom. Olha o zoom como é que ele vem. Olha o zoom tirando o zoom agora. Olha o zoom aqui. Caralho, moleque. Eu sou feio, hein? Não é muito bom aproximar, não. Bizarro, né? Chegou o vídeo do nosso casamento e a gente ainda não viu. Inclusive, pô, a gente precisa ver, cara. A gente que eu digo é Ana Beatriz, não vocês, beleza? A gente tava vendo o momento da igreja e tal. Moleque, quando a Ana Beatriz entra, eu... Tipo assim, eu falei, caralho, mano. Eu até falei isso na live, mano. O que eu pensei? Eu falei, cara, se eu começar a chorar, eu tava tão nervoso, mano. Mas tão nervoso. E das duas, uma, ou eu chorava copiosamente ou me cagava, tá ligado? Eu fiquei muito nervoso, mano. Muito nervoso. Quando começou a tocar o... Fiquei muito nervoso, mano. Aí eu falei, caralho, puta que pariu. Não é possível, mano. E aí eu não fiz nenhum dos dois. Tirei print, tá ligado? Fiquei... Aí chorei. Chorei bonito pra caralho. Chorei bonito pra caralho. A lágrima caiu aqui, ó. Porra, moleque. Depois tu pega ali pra ver o vídeo. Ficou do caralho. Aí eu pego o lencinho aqui, ó. Faço assim, porque teve maquiagem, né? Teve maquiagem. Tá achando que eu sou pouca bosta? Aham, sou muita bosta. Cazé TV, nem conheço isso aí não, mano. Cazé não é disso não, mano. Pô, tô chateadão, decepcionado. Mas, galera, é isso que eu falo. Nunca conheça seus ídolos. Tá vendo, Casimiro, o que você fez com a gente? Você não está aqui. Estamos sofrendo com a sua ausência. Safado. E não tá me pagando pra estar aqui, tá? Eu vim pra curtir. Vim pra curtir com os cria aqui. Tá me botando pra trabalhar, meu irmão. E aí, paizão, te falar. Galera tá... Eu vou largar a minha cara e me vou morar no cacete. Eu vou largar... Qualquer dia eu vou embora, hein? Qualquer dia eu vou embora, hein? Eu vou embora. Vocês vão ficar putos. Só dá um valor quando perder. Tá curtindo o teu lado, nerd, agora? Ah, chupar enquanto eu assisto o Casimiro. Ai, ela me chupar enquanto eu assisto o Casimiro é feio. Eu sendo horroroso. Ela me assiste enquanto eu chupo o Casimiro. Ah, para. Qual é? Não é isso, rapaziada. Tamo... Não, 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 não. Não, 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 não. Dá o filão. Joga pra luca, a CCS. Manda um... Ah, coé, cara. Aí, ó. Brincadeira de vocês tá chegando no nível. Pô, mano. Pelo amor de Deus, cara. Que isso? Para tudo. O Siqueira acabou de mandar uma DM pro Bolívia. Mano, eu preciso de um favorzão. Queria agradecer o Casé. Ganhei um PS5 na promoção da Coca. Tava vendo a live dele. Fez o Ad. Tinha uma lata de Coca na geladeira. No primeiro lacre cadastrado, eu ganhei. Cara, duvido. Eu não deveria falar isso, né? Porque eu fiz o Ad. É possível ele ganhar. É impossível ser alguém que... Coca-Cola, desculpa. Minha reação foi impulsiva agora. Na primeira, tá? Peço perdão. Volta de novo. Volta de novo. Vamos lá? No 3, 2, 1. Caralho. Bolívia. Moleque! Olha o que o Bolívia me mandou. Bala, porra. Caralho, cara. Aí não, hein, cara. Caralho! Olha isso, moleque. Vou te mandar, Perani. Eu não posso mostrar aqui que tem os dados do cara. O cara mandou os dados dele com uma tranquilidade fodida pro Bolívia, né? Fica tranquilo, irmão. Que não vai acontecer nada, não. Importante pra caramba eu vi ali. Muito louco, mano. Representatividade toda. Pô, tipo assim, eu te falo, ó. O Pig é foda, né? Tem o Ad e tem a vida real, né? Pô, o Pig... O Maciel não, porque o Maciel é um cara, né? Casado! Eu sou casado! Não voltou, né? Mas o Pig foi fazer o Ad. Veio na minha casa comer, pra variar, e voltou pro Main Street, mano. Ficar doidão! Inclusive, foi lá que o Chico bebeu whisky o suficiente para vomitar no carro inteiro do nosso amigo Uber. E amanhã... Amanhã vou mostrar os vídeos aqui. Doa quem doer. Eu prometi que era hoje, mas era um bolo. E eu não vou comer o bolo. Agora pari, buzzes, é minha arte. Meu Chicão que deu o golpe em nós, hein? Papo reto. Hoje era proibir os vídeos dele, vomitando. Só que, pô... Qual é, Lan? Pô, tu tá brincando, velho. Papo reto. Foi de novo a conexão? Vou te escolher do time. Vou te escolher do time. Se a gente perder o jogo, você vai ser escolher do time. Aí tu vai jogar LOL. Tá bom? Pô, volta e vê o meu boneco se aproxima da onda dos Minions e dá auto-ataque sozinho, pô. Eu nem sabia que ele vai dar auto-ataque sozinho, tá ligado? Ele, pô... Alan, Alan. Ele tem aquela vontade de bater sozinho. Eu vou fazer o quê? Alan, ele vai dar o quê sozinho, Alan? Não, o quê não, mas o auto-ataque ele vai dar sozinho. Não, não, não. Ele vai dar o quê sozinho? O que ele vai dar sozinho? O auto-ataque, pô. Como é que é o nome do negócio? Auto-ataque, caralho. Ele tá certo. O que é auto-ataque? Auto-ataque é quando você... Entendeu? É quando você aperta o mouse em cima do boneco? É o ataque automático, Alan. Lógico que ele vai atacar. É automático. E aí a mulher ficou puta que deu o ataque automático. Você tem como desativar isso. Você tem como desativar isso. Mas eu nem sabia, pô. É óbvio que você não sabia porque você não sabe jogar o jogo, pô. Só que você puxou ranked, cara. Mas falta paciência. É só por isso que eu falo. A galera não tá entendendo o nível do ele não saber o jogo, pô. A galera, acho que o Alan sabe, tipo assim, sabe um pouquinho e tá jogando. Não, ele não sabe o bagulho e ele quer se aventurar. E ele perde e ele fica triste. Porra, é bizarro.